Bom dia pessoal, hoje estamos na Cachoeira do Pinga, distrito de Guaraceaba do Norte, né, aqui no interior, fica no Riacho Fundo, sítio aqui de Guaraceaba do Norte, aliás, motos, ali o parceiro ali da trilha, a atrição ali, e vamos pegar essa trilhazinha pra ir até essa cachoeira. Essa pequena trilha, galera, eu acho que a gente anda pouco, né, nunca vim aqui, primeira vez, deixou as motos aqui, tem uma trilhazinha, que eu acho que não é grande, acho que é curta, e leva até um mirante e uma cachoeirazinha, que é conhecida como Cachoeira do Pinga. Aqui não é muito conhecida, não é muito visitada. Aqui é onde tem erosão, né, da água, da chuva dessa aqui, ó, cavando, essa trilha. Aqui a gente está indo, no interior de Guaraceaba, já é no sentido Graça, né, ali na frente já é pertencente à cidade do Graça. Os pássaros aí cantando. Opa! Vai cair, não. Sempre tem que ter um escorregãozinho, uma queda, né? Um grotozinho aqui, né? É. Realmente, um grotozinho de água. Quando a gente está mais, mais forte aqui, desce a água aí. Aqui deve ser a trilha que ela é para o Pilizarra, a outra, né? Com certeza é essa aqui. É, deve ser essa. E aí, galera, já tem um mirante aqui, ó, como vocês podem ver. Olha a sua vista. Olha a chapada do seu migueirão ali, ó. Ele é o Itzera, é o que? É o Graça. É o Graça, né, Cláudia? É o Graça. Cidade do Graça ali, pessoal. É o Graça. Não está nem conhecendo, mas realmente é o Graça. Bacana a vista, né? Aqui, galerinha, ó. Aqui que a gente veio, né? Aqui o Riachinha, que vai para a Bicazinha. Cachoeirazinha do Pingo. Pocinho, ó. Bacaninha. Bem limpinha a água. É de umas nascentes aqui próximas. Aqui é bem pertinho da nossa cidade, pessoal. Bem pertinho da rua. Primeira vez que a gente vem aqui. E é porque eu vou ter uma propriedade aqui no fundo dessa daqui. Do lado dessa aqui, a gente tem um terreninho aqui do lado. E eu nem sabia se tinha cachoeirinha aqui. A gente sabia há pouco tempo. Aliás, está nem com duas semanas que a gente sabia, não. Aí hoje eu vim conferir aqui, conhecer. Mirante aqui, muito massa. Olha aí, ó. Muito massa do lado da cachoeira. E a queda do água bem bacana aí, ó. Sertãozão aí, pessoal. Logo abaixo. Ainda é cedo ainda. As nuvens estão sobre aí a cidade aí. Lá atrás ali é a cidade do Graça. Logo ali à frente, ó. Bem aqui. A gente tem que escalar ali, ó. Na frente. Não dá aquela palha ali. Escala, desce. Aqui é ela. Aqui é ela. Da Vista, certão abaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.